Não me convidaram Não me ofereceram Nem um cigarro Fiquei na porta Estacionando os carros Não me elegeram Chefe de nada O meu cartão de crédito É uma navalha Brasil, mostra tua cara Quero ser quem paga Pra gente ficar assim Brasil, qual é teu negócio? O nome do teu sócio Confia em mim Não me convidaram Presta a testa pobre Que os homens armaram Pra me convencer Apagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada Antes de eu nascer Não me sortearam A garota do Fantástico Não me subornaram Será que é meu fim? Percebem-se Percebem-se a cor Na tábua de um índio Programada Eu te cair Brasil, mostra tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio O nome do teu sócio Confia em mim Brasil, mostra tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio Confia em mim Brasil Brasil Brasil